Está tudo limpado, de meio para limpar um bocadinho daqui por frente, estão em grandes aros, se calhar está muito mudado. Por que? Está muito bom, o balcão. Eu acho que é bom estar assim. Eu preciso abrir a privacidade e dar um pouco de sombra. Ok, vou aqui no site. Aqui está a sala, de frente. O chão que eles mandaram colher. O incline também. Está, está bom. Só aqui nas pontas, é que está um bocadinho estragado. Além daquela ponta? Está mais. Mas, João, este é o melhor quarto? Estão em melhor condição. Está em melhor condição e a sala. Queres que se dá aí hoje? Sim. Bem, aqui embaixo está um bocadinho estragado o chão. Estão em melhor condição. Mas isto é arranjado. Isto é fácil. É. Estão em melhor condição. É. Estão em melhor condição. A cima, a tinta está toda a pular-se, você pode ver, estão os bubbles da tinta na archa. E aqui nesta parede, esta aqui não tem luz? Estás a ver as marchas na parede, é onde tinta a água. Aqui em baixo... Não, as luzes não. Aqui trabalham. Esta é aquela porta, que o Daide vai dar lá atrás. As escadas. E a cozinha. Again, aqui por cima da porta, está o Oradami e uma racha. Aqui é a tapa da água que você nasce na parede. Veja? Sim. O que está aqui ainda a água, está de algum lado e... Isto é que vai ser o mais grande problema, é a água. Porque estraga tudo. Aqui está o outro quarto. A seguir à cozinha. A seguir à cozinha. Está mais ou menos. E a janela. Mandaram isso para ninguém antes. Está aqui. Depois tens de carregar o tráfego. Este aqui foi onde ele fechou. Era esta parte que dava para o quintal. Que ele fechou para... Era onde ele fazia as fotografias. Rela. Estou ficando lourado? Gostei. Já bom煞ar. Não posso cortar antes.